Eita glória! Até quando ele vai estar conosco, gente? Aleluia! Até quando ele vai estar conosco? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Até acabar tudo. Ele vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. Esta é uma palavra para você sair desta live hoje, entendendo que você não está sozinha, que você não está sozinha, e que ele está com você, e ele sempre esteve, e ele sempre estará, independente se alguém não está com você, se o esposo não está com você, se os filhos não estão com você, independente se não tem amizade com você, independente se pessoas não estão com você, a palavra de Deus cumpriu. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ressurreição de Jesus no capítulo 28. Vou te dar um pouco do contexto. No sábado, quando o primeiro dia já apontava, domingo de manhã, quem vai ter com Jesus? Maria Madalena vai ao sepulcro, crendo na promessa que ele havia feito, dizendo, eu estarei na sepultura, três dias, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Maria foi ao sepulcro pela manhã. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena foi uma mulher, que foi expulso dela sete demônios. Por quê? Por que sete demônios? A Bíblia diz que nós, quando estamos na presença do Senhor e saímos, o inimigo encontra a casa vazia, limpe e adornada, ele vai e traz mais sete demônios. Então tudo indica que Maria, que Madalena, era reincidente no pecado. Ela agora, Jesus expulso dela sete demônios. E Maria Madalena passou a ser uma seguidora de Jesus, assídua. Ela passou a ser uma aluna do mestre. Ela esteve presente aos pés de Jesus, aprendendo. E todos que aprendiam aos pés de Jesus eram alunos. Todos que aprendiam aos pés de algum mestre eram alunos. Veja que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então Madalena, Maria Madalena, aprendeu, ela foi aluna de Jesus, ela foi discípula de Jesus, ela aprendeu com Jesus. E ela creu que Jesus disse que voltaria, que seria levada ao sepulcro e que ressuscitaria o terceiro dia. E ela foi ao encontrar com ele e ela é a primeira mulher a ver, né, o anjo a falar com ela, dizendo, versículo 2, eis que houver um grande terremoto porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago e suas vestes branca como neve. Agora você veja, quem viu Jesus primeiro? Maria Madalena. Ela vê Jesus já ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. E ela agora vai falar para os outros discípulos que ela viu Jesus. Mas o anjo respondeu, ele disse, mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Versículo 5, do capítulo 28. Ele não está aqui porque já ressuscitou como tinha dito. Vim de verde o lugar aonde o Senhor jazia. E indo imediatamente disse aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que eles vai adiante de vocês para a Galileia. Ali vereis que eu, vô, lho tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe fez sair ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, não tem mais. Ide e dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e que lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitado conversa com Maria e com as mulheres que foram ao sepulcro. Os judeus inventaram uma mentira, né, os guardas que o corpo de Jesus tinha sumido porque roubaram, os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Mas, recebendo muito dinheiro, versículo de 1 do 15, fizeram como estavam instruídos, foram instruídos a falar que Jesus tinha sido roubado pelos seus discípulos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Há uma mentira que perdura aí, eita, meu Deus, a mentira dos judeus. Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Por isso que ele não estava no sepulcro. Aí agora, os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia falado. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 19. Então, disse-lhe Jesus, não tem mais. Ide e dizei aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Louvado seja Deus. e quando eles chegam lá, viram Jesus, o adoraram. Só que alguns, alguns duvidaram. Sempre vai ter alguém que vai duvidar, mesmo sabendo que o sobrenatural já tinha acontecido. Que o milagre estava ali diante deles. Que tudo que Maria havia contado para eles, verdadeiramente era verdade. mas, enquanto uns adoraram, outros acharam por bem duvidar. Enquanto alguns acreditam, outros acham por bem desacreditar. Então, isso não acontece só no nosso mundo secular com pessoas que não conhecem a Deus. Isso acontece principalmente entre os discípulos. veja que o próprio Tomé, quando disseram para ele, achamos Jesus, de quem Moisés falou, ele disse, esse, eu não vejo a mão dele furada e o cravo nas mãos, e o buraco onde ele foi colocado a lança, de modo algum crerês. Quando Felipe anunciou a Natanael que tinha encontrado Jesus de Nazaré, ele disse, porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. então sempre vai haver pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Sempre vai ter pessoas que mesmo vendo a realidade vai dizer, não, isso é mentira. Eita, remanchou-bia. Sempre vai ter alguém que vai saber, até vai sentir. Tem pessoas que são sensíveis ao toque. Ela está sentindo que aquilo é uma verdade, mas dentro dela há uma confusão, há uma briga para que ela diz, não aceita não. Isso é mentira. então hoje há simplesmente uma mudança de valores. Aquilo que é verdade, nós não queremos acreditar. Acreditamos naquilo que é mentira, é mais fácil. É mais fácil acreditar naquilo que nos convém. Mas acreditar que Jesus tinha sido ressuscitado dos mortos e que estava ali e disse, olha, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Eita glória! Mergue andou, diana sore mandará. Eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. vai lá, vai na frente, vai lá avisar para os meus irmãos. Vai Maria, vai avisar para eles que eu vou encontrar com eles. Glória a Deus, depois de ressuscitado, eu vou ter com eles. Eu vou mostrar para eles que eu cumpri a minha promessa. Eu falei que ressuscitaria e eu ressuscitei e eu vou me encontrar com eles. A Bíblia diz que Jesus se encontrou, aleluia, andou 40, 40 dias ainda depois de ressuscitado, apareceu a 500. louvado seja o nome do Senhor, depois de ressuscitado, para mostrar que ele realmente falou e cumpriu glória a Deus. E esse chamado que Jesus diz para as mulheres, vai dizer aos nossos irmãos que eu ressuscitei e que eu vou encontrar com eles, glória a Deus. Aleluia! Ela foi apressadamente avisar para os outros, porque quando você tem uma boa notícia, você quer imediatamente contar para os outros, não é verdade? Foi isso que Maria sentiu. A sensação que Maria teve é eu vou contar para todos eles, para os discípulos, que Jesus ressuscitou, que apareceu para mim, glória a Deus, que mostrou, aleluia, que ele está conosco e que vai estar conosco. Eu vou correndo contar. E a Maria, cheia de empolgação e alegria, e ao mesmo tempo temor, ela teve medo de encontrar ali aquele homem que já estava com a semelhança de alguém ressuscitado, ela tentou abraçar, disse, não me detenhas agora, eu não subi para o meu pai, mas vai adiante para os meus irmãos, vai falar para eles, eita glória, vai falar para eles que eu ressuscitei. E Maria foi cheia de vontade, aleluia, de falar para os discípulos, de conversar com eles, e dizer assim, olha, eu te vi no sepulcro, eu encontrei com um anjo, ele falou comigo, e o próprio Jesus me chamou Maria, eita, e ele disse que quer encontrar com vocês também, eita, lá na Galileia, olha a emoção de Maria, em querer mostrar para os outros discípulos que ela tinha visto Jesus, e que Jesus estaria com eles também, glória a Deus, e quando ela vai na frente para contar, ela vai sair apressadamente, correndo para contar para eles, acontece que alguns deles acreditam, outros não acreditam, nem sempre, deixa eu falar com você que está me assistindo aqui nesta noite, nem sempre a sua empolgação, a sua motivação, a sua alegria vai ser a mesma daqueles que não acreditam, você está entendendo? deixa eu parar para te ensinar isso aqui, Maria viu Jesus, ressuscitado, foi a primeira a encontrar Jesus, depois que ele ressuscitou, pensa na alegria desta mulher em ter encontrado Jesus primeiro, e ela queria passar para frente essa informação maravilhosa, esta boa notícia, que para ela era algo tão tremendo, tão forte, que ela sentiu até um pouco de medo, misturado com alegria, e ela correu para dar notícia para os discípulos, mas nem todos ficaram felizes com a mensagem, com a notícia de esperança que Maria levou, nem todos ficaram felizes com a notícia que Maria levou, infelizmente, você vai simplesmente vir, infelizmente, você vai simplesmente ficar feliz, voltou, 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 eu tive que tirar agora do wi-fi e jogar nos dados móveis, infelizmente, já começou a travar minhas lives aí, eu coloquei nos dados móveis aqui agora, porque nós estávamos no wi-fi, tínhamos que sair do wi-fi, então veja, nem sempre aquilo que você tem por alegria, aquilo que você sente gozo, regozijo, em ter, será o mesmo sentimento daquelas que estão ali e não creem, você muitas vezes tão cheio de esperança, tão cheio de alegria, tão cheio de vida, quer passar isso para outras pessoas, mas tem pessoas que não aceitam, eita Jesus, tem pessoas que não querem acreditar, você por mais força que você faz para dizer, olha, encontramos Jesus, ele ressuscitou como havia falado, ele cumpriu o que falou, alguns deles disseram, não cremos, louvado seja o nome do Senhor, está escrito aqui do versículo 17 do capítulo 28, e quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram, nem todos vão acreditar, nem todos vão acreditar naquilo que você acredita, nem todos vão concordar com aquilo que você concorda, nem todos vão sentir aquilo que você sente, nem todos vão sonhar o que você sonha, nem todos vão entender da forma que você entende, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é maravilhosa, da forma como você recebeu Jesus, e você quer passar para outras pessoas, outras pessoas dizem que nada, isso é besteira, isso não vai acontecer, não, o que é maravilhoso aos teus olhos, para muitos é uma besteira, é algo que não tem valor, nós entendemos muito bem que quando Jesus foi apresentado para nós, nós o aceitamos como um bom tesouro, como tesouro escondido, nós trazemos Jesus em nós na essência do evangelho e queremos levar isso para frente, aí Jesus deu uma ordem imperativa, ele deu uma ordem imperativa no versículo de número 19, portanto ide, é uma ordem imperativa, portanto ide, e ensinai, louvado seja Deus, todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensina também a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, portanto ide, portanto ide, ah, mas ninguém vai acreditar, não tem problema, Isaías 53 disse isso, quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, Isaías 53 já havia uma geração que não acreditaria, que não aceitaria a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, Isaías já havia profetizado há mais de 3 mil anos atrás, que haveria uma geração que não creria, que duvidaria daquilo que você acredita, daquilo que você prega, daquilo que você ensina, porque o próprio Jesus, antes de ser acesso aos céus, ele disse, eu vos envio, ide, por todas as nações, ensinando em meu nome, batizando em meu nome, louvado seja o nome do Senhor, ensinando a guardar a minha palavra, os meus mandamentos, e eis que eu estou convosco, eita glória, todos os dias, até a consumação do século, oh, aleluia, não tem motivo para você temer, não tem motivo para você ficar cabisbaixo, desesperançoso, desesperançosa, Jesus morreu, ressuscitou, cumpriu a sua promessa, está conosco, ele está conosco, o nome dele é Emmanuel, é Deus conosco, ele está com você, ele está na sua casa, e nesse exato momento, enquanto eu prego para você, ele está aí, enquanto eu estou falando para você de Jesus, ele está justamente aí, ele é o único autor que está presente, enquanto nós estamos lendo o livro, isso não é um livro de Machado, de Assis, isso é a Bíblia Sagrada, é o único que está conosco, quando estamos pregando ela, falando ela, sentindo ela, e muitas pessoas não vão recebê-la, é fato, muitas pessoas não vão acreditar nela, muitas pessoas vão duvidar do que você acredita, nós temos que começar a conviver com pessoas que se afastam de Deus, porque é princípio das dores, apostasia dos últimos tempos, você vai tentar levar pessoas a acreditar no que você crê, no que você acredita, e elas cada vez mais vão querer se afastar da verdade que liberta, mas Maria Madalena, junto com as outras Marias, na porta do sepulcro, tentou abraçar os pés de Jesus, adorar Jesus, então quando elas chegaram, indo elas, esse Jesus lhes saiu ao encontro dizendo, eu vos saúdo, e elas chegando abraçaram seus pés e o adoraram, então Jesus disse-lhes, não temais, ide e dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá eu vos encontro, oh glória, quando nós encontramos, aleluia, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a pedra que os edificadores rejeitaram, quando nós encontramos essa pedra preciosa, aleluia, que alguém com grande valor encontrou e enterrou essa pedra no quintal, louvado seja Deus, fala de Jesus, Jesus é esse presente precioso que Deus nos entregou, ele é o melhor de Deus para nossas vidas, ele está com você todos os dias, enquanto você está triste, ele está com você, enquanto você está infeliz, ele está com você, enquanto você está passando na bonança, ele está com você, e na escassez, também está com você, quando ele está com saúde, você está com saúde, ele está com você, e quando você está enfermo, ele também está com você, ele não te deixará, e a Bíblia diz, Isaías, que poderá uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, que leva no seu colo, todavia, se esta mãe se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês, é a promessa dele para nossas vidas, então nunca deixe o adversário dizer, você está sozinha, ninguém te vê, ninguém vê a sua luta, ninguém enxerga a sua dor, ninguém consegue ver o seu sofrimento, e o diabo tenta jogar setas na sua mente, o inimigo tenta falar com você 24 horas, porque ele não sabe o que você está pensando, mas ele tem o poder de colocar setas na sua mente, agora veja o que Jesus fala quando ele vai ter com os discípulos, Jesus chega e diz no versículo de número 18, enquanto uns adoravam, outros duvidavam, ele disse, falou Jesus dizendo, é me dado todo o poder, é me dado todo o poder, nos céus e na terra, Jesus não tem poder só nos céus, ele tem poder nos céus e poder na terra, ele está justamente agora, enquanto você está comigo aqui, manifestando o seu poder na sua vida, você precisa acreditar que esse Deus, que tem atributos como unipresente, uniciente e unipotente, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares, Salmo 139, tem os atributos de Deus, unipresente, uniciente e unipotente, unipresente porque ele está aqui e está aí com você, uniciente porque ele sabe todas as coisas e unipotente porque ele tem todo o poder, aleluia, como tentar deixar a nossa mente se confundir com uma palavra como essa, uma palavra como essa precisa fazer com que você saia desta live entendendo que em momento algum você está sozinha, que em momento algum Deus não está te vendo porque ele vê todas as coisas, que Deus não sabe do seu problema porque ele sabe de todas as coisas, em momento algum você não pode pensar que Jesus esqueceu de você, ele tem o teu nome na palma da mão dele, não tem como ele esquecer de você, não tem como ele deixar de amar você, ele morreu por amar você, por amar a mim, ele deixou a sua glória na eternidade, desceu as partes mais baixas da terra por amar você e por amar a mim e nós muitas vezes por um pensamento negativo, por um acerto do adversário, muitas vezes chegamos a pensar Deus não está me vendo, chegamos a pensar Deus não está comigo, chegamos a pensar Deus não tem o poder de fazer isso agora, eita, deixa eu te chamar a atenção nesta noite, o Espírito Santo está falando com pessoas na minha live, remanda cantura erga, há tempos você anda com esse sentimento, sentimento de que Deus não está com você, sentimento de que o Senhor não vai fazer nada por você, sentimento de que você está sozinha no mundo, de que você de que você simplesmente está esquecida na terra, o Senhor não se esqueceu de você, jamais se esquecerá de você, Ele fez a promessa, eu estarei com vocês todos os dias, há uma palavra para cada dia, não temas, eu sou contigo, 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 e a arma que o inimigo usa muitas vezes para nos fazer ter medo, é justamente isso, é dizer você, não tem ninguém por você, Deus não está te vendo, o Senhor não está te vendo, então essas artimanhas do inimigo, para que você não acredite que Deus está com você, ele começa a usar as setas dele, jogando na sua mente, porque a nossa mente é o campo de batalha, a nossa mente é o campo de batalha, ele vai estar sempre usando a sua mente para jogar pensamentos negativos, para fazer você desacreditar na verdade, para fazer você olhar a mentira e começar a acreditar que aquilo ali é a verdade, é a inversão de valores, que hoje na Terra nós vivemos, a palavra de Deus continua a mesma, ela não mudou, ela não inverteu, ela continua sendo a palavra de Deus, e todas as mensagens de conforto, consola, edificação e exortação estão dentro desta palavra, e você tem tudo aqui que você precisa para acreditar que Jesus ressuscitou e que ele te deu uma ordem imperativa, ide, glória a Deus, ide, e ensinai, mesmo se acreditam ou deixem de acreditar, Ezequiel ensina muito bem, o senhor diz, Ezequiel, muitos poderão ser que te escutem, Ezequiel, mas você não seja rebelde como a casa rebelde, muitos não acreditarão, assim como não creram, os próprios judeus mentiram acerca da ressurreição de Jesus, disseram que ele tinha sido roubado pelos seus discípulos, e muitos deles chegaram até a duvidar na mentira que eles contaram, muitos dos seus discípulos começaram a acreditar na mentira que os soldados daquela época, os guardas daquela época contavam, Jesus foi roubado pelos seus discípulos, por isso o corpo dele não está ali, muitos naquela época chegaram a acreditar que a verdade era a verdade dos guardas, e não de Maria, Maria falava, eu sei que ele ressuscitou, eu vi Jesus, ele me chamou, Maria, remanda, se andou, ele me chamou, e disse, vai falar para os meus irmãos, mas muitos deles, parece que estavam acreditando na mentira dos judeus, dizendo, o corpo dele sumiu porque roubaram o corpo dele, nós estamos vivendo uma época em que por mais que você diga, Jesus vai mudar o quadro, Jesus vai fazer isso na sua vida, vai transformar sua família, vai transformar teu ministério, vai transformar tua saúde, vai transformar tua vida espiritual, vai transformar tua vida material, todavia, nós precisamos e olhamos e acreditamos na mentira que o diabo fala, o engordo de satanás, para que você fique confusa, existem pessoas confusas demais na terra, existem pessoas confusas demais na terra, e essa confusão que o inimigo apronta na sua mente, essa confusão que deixa muitas vezes você sem saber o que pensar, com tantas coisas acontecendo no dia a dia, faz muitas vezes você pensar que Jesus não está com você, que Jesus não está te vendo, que Jesus se esqueceu de você, que os seus sonhos estão distantes, que você não vai conseguir, o que dizer de José quando estava a caminho para o Egito, sendo vendido pelos seus irmãos para a caravana dos amalequitas, como é que estava o coração de José quando José saiu dali onde os irmãos venderam ele, enquanto ele estava sendo levado pela caravana dos midianitas, o que passou no coração de José sendo vendido, o que passou no coração de José, eu não sei, mas eu posso te dar uma resposta aqui, eu posso imaginar ele olhando a caravana e se afastando dos irmãos e pensando o que será de mim agora, o que vai acontecer de mim agora, eu fui entregue para a caravana dos midianitas, e agora, o que vai ser daqui para frente, José era uma menina, tinha 17 anos, ele também teve medo, certamente ele teve medo, sozinho, sendo levado para uma caravana de pessoas que ele não conhecia, e nesse trajeto que José vai se afastando dos seus irmãos, seus irmãos e ficando cada vez mais longe, certamente José estava pensando, meu Deus, nunca mais verei meus irmãos, nunca mais verei meu pai, eu vou ser esquecido no Egito, eita, cante ouve, a namanda sou, certamente no coração de José passaram essas perguntas, o que será de mim agora, os meus irmãos me venderam, nunca mais os verei, e o meu pai, o que vai ser quando ele souber que eu não estou mais entre eles, qual vai ser a desculpa que eles vão dar quando o meu pai me procurar, todas essas perguntas passaram no coração de José, certamente, e o que dizer de Abraão quando sai da sua terra, da sua parentela para uma terra que o senhor não falou para ele onde é que era, saiu, sem saber para onde ia, simplesmente ele foi obedecendo a voz de Deus, mas no caminho ele deve ter pensado, ô senhor, para que terra que eu vou, como é que vai ser isso, como é que eu vou criar a minha família, e os servos que estão comigo, ô cantarabandá, se andou, e Jacó quando sai fugido de dentro da casa do seu pai, Isaac, o que que ele vai pensar a caminho de Padarã, dizendo, meu Deus, eu traí meu pai, eu traí meu irmão, o que que vai me esperar na frente, o que que me aguarda, eita Deus, e com você esta noite, não é diferente, todas as vezes que você olha para a sua situação, você pensa, o que que vai ser de mim, o que que vai acontecer comigo daqui para frente, e quando se trata da nação brasileira, muitos perdem o sono, e pensam, o que vai ser agora, como vai ser agora, e agora, como vai ser, daqui para frente, como será esse quadro, como pode mudar isso, como é que vai acontecer esta mudança, enquanto você vai pensando desta forma, Jesus está dizendo, eu tenho todo o poder, nos céus e na terra, eu tenho todo o poder, nos céus e na terra, poder para mudar, poder para reverter, poder para transformar, poder para renovar, poder para exaltar, poder para abater, poder para construir, para derrubar, para edificar, para jogar no chão, poder, eu tenho todo o poder, remanda, se andou, via canto, uréria, Jesus está falando comigo, está falando com você, eu tenho todo o poder, ei, tchovia, nasso, e a man, tchovia, o que que pode fazer o homem, eu tenho todo o poder, poder está nas minhas mãos, e ele disse, se não me engano, no livro de Marcos, eis que vos dou poder e autoridade, se ele tem todo o poder, ele pode te dar poder, ele pode te dar autoridade, para você passar por cima de serpentes, escorpiões, eis que vos dou o poder e autoridade, só quem tem o poder, só quem tem autoridade, é quem pode dar, e ele nos deu poder, nos deu autoridade, ele tem todo o poder para resolver teus problemas, para assarar a sua enfermidade, para curar a sua vida espiritual, para assarar suas dívidas financeiras, emocionais, psicológicas, ele não mudou, ele cumpriu o que prometeu, está conosco todos os dias, e todo o poder está em suas mãos, eita glória, obrigado a Deus por esta palavra, perdoa nossos pecados, santifica-nos na verdade, tua palavra é a verdade, palavra gloriosa, palavra que cura, palavra que salva, que transforma, que liberta, palavra que renova, palavra que liberta, como diz João 8,32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, o Senhor nos enviou as nações, ide por todo o mundo e pregai a minha palavra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os mandamentos que vos tenho ensinado, eita glória, e eis que eu vos dou o poder e a autoridade, remanda sobre, olha papai, cada um que está orando comigo esta noite, glória a Deus, cada um que nesta noite está aí, faz nesta live dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso do poder, de autoridade, para tentar passar por essa situação, sem ter que surtar, remanda sobre, é porque assim que o Espírito Santo fala comigo, tem gente na minha live que está quase surtando, remanda, se andou, eita, erianda, estou me arrepiando todinha, tem gente na minha live que está quase surtando, remanda, olha, eita Jesus, satanás vai ter que bater e retirar da sua casa, está deixando você praticamente sem equilíbrio, desesperado, desesperada, remanda, assolga, escuta o que o Senhor está dizendo para você, eu te dei poder para expulsar esse demônio, eu te dei poder para você repreender este mal na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua empresa, na sua saúde, eu te dei poder, todo o poder foi entregue nas minhas mãos, e eu coloquei autoridade nas tuas mãos, levanta as tuas mãos hoje, expulsa este mal da tua casa, expulsa este mal da tua vida, remanda, assolga, ergue a dobra, você não vai surtar, você não vai ficar como louca, você não vai ter que estar de porta em porta de psiquiatra, porque é isso que Satanás quer fazer com você, quer fazer você dependente de taxa preta, taxa preta, quer fazer você dependente de medicação controlada, quer fazer sua pressão arterial subir ao pico de você dar um infarto, é isso que ele quer fazer, está repreendido, é hoje que o Espírito Santo fala assim, você vai levantar deste lugar, diz Satanás, eu não aceito, ergue a dobra, porque você está comigo na minha live aqui, e muitas vezes a sua pressão arterial sobe, você não tem problema com pressão, mas a situação faz você ficar com ela lá em cima, totalmente descontrolada, ergue a sobra, aí você diz, pastor, eu nunca tive problema com pressão alta, mas agora eu estou tendo, porque não consegue dormir à noite, porque não consegue pensar em outras coisas, a não ser os problemas, não consegue resolver, e eu já falei, eu já falei, vou te ensinar, aquilo que não está no controle, aquilo que não está no meu controle, eu relaxo, eu não posso fazer, eu não posso resolver, eu posso resolver agora, eu tenho que ir lá para Portugal para resolver a minha situação, não posso, está fora o meu controle, eu tenho uma viagem marcada para o dia 3 agora, dia 2 viajo, eu posso voltar para Portugal agora, não posso, eu estou com tudo enrolado, estou, eu posso resolver, não, então o que eu tenho que fazer, confiar, que aquele que é fiel, que diz que está comigo todos os dias, é ele que vai dar, aleluia, a palavra final, é ele que vai dizer, eu estou contigo, eu tenho todo o poder, você não consegue, mas eu consigo, você não faz, mas eu faço, então descansa, você não vai surtar por causa desse problema, você não vai ficar louca por causa desse problema, você não vai ter que ficar internado por causa desse problema, Deus está falando com pessoas na minha live, você não vai poder fazer nada em relação a essa situação, então relaxa, descansa, confia, entrega, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu problema ao Senhor, confia nele, e no tudo ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no demais, tudo ele fará, ele não fará qualquer coisa, ele fará tudo, ele fará tudo, mas o teu inimigo, meu inimigo, quer que nós surtamos, bate a cabeça, sai doido pela rua, eita, esse teu inimigo, quer que você saia aí desesperado, transtornado, transtornada, porque é isso que ele quer fazer com você, é isso que ele está fazendo com a nação, ele está fundando a nação para deixar você transtornado, para ver até onde a fé do cristão vai, e o Senhor está deixando, para ver se você acredita, se você confia, porque o poder está nas mãos dele, todo o poder, todo, não é o, todo o poder, está nas mãos dele, ele dizer um basta hoje, é um basta hoje, você está acreditando? Se ele falar basta hoje, é basta hoje, se ele disser para você, acabou hoje, acabou hoje, se ele disser para você, hoje eu boto o final nisso aí, eu boto o final nisso hoje, se ele falar, eu hoje, boto um fim, nesta luta, neste cerco, eu boto, e você vai acreditar, é, é disso para mim, olha, descansa, vai para Israel, eu vou Senhor, eu vou, vou, vou só olhar, e orar, e repreender, vou, vou Senhor, eu vou, eu vou, e resolvo, quando eu chegar, eu resolvo, agora Satanás está lutando para que eu não vá, mas eu vou, quando eu chegar, eu resolvo, mas eu vou, eu vou, porque o Senhor, e de por todo mundo, e eu digo, e eu aceitei a ordem imperativa, eu digo, eu vou, dergue, a sobe, na mão da canto, dergue, quando eu voltar, eita Jesus, de repente, quando eu estou subindo no avião, o Senhor faz o milagre, então eu não vou surtar, eu não vou bater a cabeça, não vou ficar desesperada, vou dizer, Senhor, o Senhor me falou, que é para mim, e, entende isso aí, você que está me assistindo, pelo amor de Deus, o Senhor falou, que é com você, todos os dias, o Senhor falou, que tem todo o poder, então, por que esse medo, da situação, por que esse pânico, reman, show, dianá, sou, remás, por que deitar, e não dormir, por que depender, de muitas vezes, ficar, se dopando de medicação, para não ver o dia passar, por que muitas vezes, ficar batendo, na mesma tecla com Deus, o Senhor não me escuta, o Senhor não me vê, o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, o Senhor não está me vendo, regaço, esta palavra hoje, está indo, confrontando você, porque você adora, os pés do Senhor, e ao mesmo tempo, você duvida, do que ele pode fazer, na sua vida, eterno, em nome de Jesus, esta cadeia hoje, cai por terra, esse espírito maligno, hoje, cai por terra, este mal, que quer atingir, esta casa hoje, cai por terra, esses principados, hoje, cai por terra, papai, principados, da enfermidade, principados, da fome, principados, da loucura, demônios, que tiram o sossego, da pessoa, espírito maligno, que altera a pressão, da pessoa, que descontrola, a área emocional dela, descontrola, a área psicológica dela, coloca nela, pânico, coloca na depressão, coloca nela, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, faz ela achar, que tudo acabou, espírito maligno, hoje, bate em retirada, porque o pai, está dizendo, eu sou com você, o céu está dizendo, eu tenho todo o poder, remanda a cantura, o céu está dizendo, eu posso fazer, eu faço hoje, eu faço agora, o céu está dizendo, eu mudo essa história, eu viro esse cativeiro, o céu está dizendo, eu trago de volta, esse homem para tua casa, o céu está dizendo, eu viro esse cativeiro material, o céu está dizendo, eu vou trazer de volta, teus filhos, o céu está dizendo, eu tenho todo o poder, para transformar, essa situação, de morte em vida, o céu está dizendo, eu tenho todo o poder, de fazer você colher, onde você não plantou, o céu está dizendo, eu posso fazer, dessa enfermidade maligna, aleluia, uma saúde pura, como de uma criança, eita, eu posso tocar nos teus nervos, eu posso tocar na sua mente, eu posso tirar essa raiva, essa ira do teu coração, eita glória, eu tenho todo o poder, para transformar tua história, para transformar tua vida, para transformar tua família, para transformar tua saúde, para transformar tuas finanças, para transformar teu ministério, para transformar a vida deste homem, caixa ser, para um homem liberto, para transformar esse filho, que está lá nas grades, um homem de Deus, um jovem de Deus, para transformar esta moça, que está no lesbianismo, e o rapaz não, o rapaz de Deus, uma moça de Deus, essa criança que tem autismo, transformada, uma criança cheia do poder de Deus, e ele falando, e ouvindo perfeitamente, eita, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o poder, para liberar na tua casa hoje, o livramento, eu tenho todo o poder, para liberar na tua casa hoje, a resposta, a vitória, para tocar na sua carteira de trabalho, tenho todo o poder, para abrir portas, que você nem imagina, que serão abertas, tenho todo o poder, para desfazer toda a bruxaria, macumbaria que foi feita, contra a tua casa, eu tenho todo o poder, para transformar, o que é nada em tudo, eu tenho todo o poder, para jogar por terra, esses principados, de miséria, que travou a tua história, que travou a tua vida, que acabou com a sua vida material, travou tudo, fechou tudo, eu tenho todo o poder, de abrir a porta, eita, Ramanda, se andou, eu entro hoje, eu faço hoje, eu quebro hoje, eu passo hoje na tua casa, eu entro lá nos quartos, eu entro na sala, eu entro nas cozinhas, eu entro aí, eu entro no departamento aí, onde você está fazendo quarto de guerra, eu entro, eu entro, eu entro, eu bato meu martelo na causa, eu abro porta que está fechada, eu bato martelo nas causas perdidas, para mim não tem nada perdido, eu sou o poder, eu tenho todo o poder, para fazer tocar no juiz, tocar no advogado, no desembargador, para fazer as causas trabalhistas, serem novamente para as tuas mãos, positivas, para fazer esta pensão alimentícia, que está travada, que está nas tuas mãos, eu tenho todo o poder, Remanda, Canturerga, de transformar a situação desta nação, eu tenho todo o poder, de mudar o quadro dessa história, eu tenho todo o poder, os homens na terra, tem poder, mas eu tenho todo o poder, ele anda sob a Canturerga, departamentos dessa terra, tem poder, mas eu tenho todo o poder, o juiz tem poder, mas eu tenho todo o poder, ele anda sob a Canturerga, o médico tem poder, para trazer uma cura, mas eu tenho todo o poder, ele anda sob a Namanda Canturerga, e eu sinto o papai falando, Ergiandoubia, o advogado tem poder, mas eu tenho todo o poder, o desembagador tem poder, mas eu tenho todo o poder, Remanda, Sôbia, Nemanda Canturerga, Ndoubiandai, Ergiandoubia, Ergiandoubia, na Mantôvia, e eu passo na tua casa, com o meu poder, eu vou quebrando os laços, vou cortando as lanças, vou desfazendo agora, todo o laço contra a tua vida, armadilha, laço vai sendo quebrado, cadeias sendo despedaçadas, correntes da amarração, sendo quebradas, pocadas, no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, vai sendo quebrada hoje, todo espírito contrário, maldição de família, maldição hereditária, maldição do vício, das drogas, do cigarro, do alcoolismo, da prostituição, da pornografia, maldição que lançaram, você batou a casa, espírito de amarração, sai hoje, quebra hoje Jesus, papai, levantaremos uma campanha, no teu nome, vai em o nome de Jesus, e no poder do teu nome, mal será desfeito, as cadeias que prendem a situação, da nação brasileira, serão quebradas, nós cremos, como diz tua palavra, em segunda crônica, 7,14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se converter, nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra, o poder está nas tuas mãos, eita Deus, nesta noite, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, papai cura, restaura, renova, restitui, batiza com o Espírito Santo, batiza, renova, transforma, passa fogo nesta casa, passa fogo nesta casa, toca no copo com água, na fotografia, na peça de roupa, na carteira de trabalho, nos documentos da precatória, da herança, das causas trabalhistas, pensionistas, aposentadorias, passa o teu sangue agora, nos ombros, traz nas portas, nas janelas, Senhor vai passando, o destruidor não pode entrar, o destruidor não pode entrar, o devorador não pode entrar, abre as portas para esse empresário, para esse mico empreendedor individual, essa pessoa que trabalha em casa, com seus negócios, ó Deus, abre as portas, envia os clientes, Pai, envia Senhor, traz a solução, traz a solução para essa pessoa, que ora comigo, traz a resposta para ela ainda hoje, ele manda, se andou, ó glória, ainda hoje, Pai, ainda hoje, antes que vire meia noite, ela está aguardando uma resposta, ela diz, Senhor, eu preciso de uma resposta, é hoje, é hoje, Deus, eu vim da consulta no carro, falando com o Senhor, falei, Senhor, até tal hora, eu preciso de uma resposta, Senhor, e quando deu tal hora, a resposta chegou para mim, então, a minha fé nesta noite, eu quero unir com a fé dela, com a fé dele, porque Pai, eu falei no meu coração, vindo naquele veículo, eu digo, Deus, até tal hora, eu preciso desta resposta, desse milagre, porque eu não posso ser envergonhada, dele, e quando deu tal hora, tal hora, Papai, o Senhor entrou, e me deu a resposta, então, nesta noite, a minha fé, nesta oração, é para que o Senhor entre hoje, aonde está esta pessoa comigo agora, orando, outro mora depois no gravado, Pai, eu não sei qual foi a resposta que ela pediu, a minha foi simplesinha, e o Senhor respondeu, Pai, eu peço ao Senhor esta noite, papai, ainda hoje, agora, entra aí Deus, entra aí, que ao terminar esta live, o telefone dela toque, ô glória, remançove, ai, 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 é a ligação da vitória, eita Jesus, ainda hoje papai, quando terminar esta live, o telefone dele vai tocar, e vai dizer, ei, é assim, 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 vem cá que eu tenho esse negócio para ti, Pai, é ainda hoje, remançove, papai, dá esta resposta, dá esta resposta, ainda hoje, bate esse documento e assina ele, assina ele, Jesus, assina ele, ô glória, Pai, eu lhe apresento a nação brasileira, de forma total, os estados, os estados todinho, Pai, esse fogo que está aí de calor, protege os meus irmãos, que são velhinhos, idosos, Senhor, que já não aguenta mais o calor, Papai, os bebês recém-nascidos, cuida, meu Deus, Papai, os temporais, os Pai, os vendavais, Pai, em nome de Jesus, os estados que estão sofrendo, meu Deus, com esta mudança de clima, sangue de Jesus tem poder, quanto as pessoas que têm, Pai, a pressão descontrolada, e com esse calor passa mal, Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor amado, a blindagem nela, nele, nessa criança, nesse idoso, para que sinta, meu Deus, a leveza, Papai, a leveza, a brisa, Senhor amado, para que ela não passe mal, para que ele não passe mal, cuida da saúde dela, cuida da saúde dessa criança, desse idoso, Papai, nossos idosos sofrem nesse tempo, Deus, em nome de Jesus, dá livramento a esta casa, os vovôs, criança que me assiste, Papai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura, de restauração, de libertação, de livramento, de prosperidade, de restituição, eu profetizo hoje sobre esta casa, o retorno dessa pessoa que foi embora, Papai, esse casamento restaurado, essa pessoa que está comigo assistindo agora, e outros mostrando gravado, uma vida financeira restaurada, essa pessoa que está sofrendo injúria, maus-trato, essa pessoa que está sofrendo humilhação, essa outra, Senhor, que está sofrendo, meu Deus, meu Pai querido, calúnia, difamação, inveja, nesta noite eu oro, para que o Senhor, jogue por terra toda inveja, toda perseguição, toda calúnia contra a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, abre, Senhor, as portas do céu, derrama uma benção tal sobre a vida dela, sobre a vida dele, nós oramos, para que o Senhor entre na nação brasileira, Senhor, amarra essas potestades e demônios, precipita-os no abismo, em nome de Jesus, sai da nação brasileira, tempestades infrutuosas do maligno, livrai-nos de todo o mal nessa nação, Pai, cobre com teu sangue, os quatro cantos da nação brasileira, cada estado brasileiro, Pai, põe as tuas mãos, em nome de Jesus, faz virar o cativeiro da nação, Pai, cobre lá com teu sangue, o capitão, Papai, temos os países que oram comigo agora, nação de Israel, onde meus pés estarão pisando na semana que vem, Deus vai na minha frente, vai com essa caravana, blinda, toma o piloto nas tuas mãos, cada um que vai estar ali conosco, Senhor, que seja um divisor de águas, que essas portas sejam abertas para a nação brasileira, que essa prosperidade retida, Senhor, Pai, que esse cativeiro seja quebrado, Pai, em nome de Jesus, e que essa aliança de Estados Unidos, Papai, com a nação brasileira, e a nação de Israel, seja, Papai, novamente reestruturada, novamente ser, amado Deus, um sinal, de que o Senhor vai virar o cativeiro dessa nação, nós oramos, Papai, em nome de Jesus, porque nós acreditamos no poder do Senhor, e o Senhor tem todo o poder, que pode transformar esta nação, que pode transformar, Senhor, a maldição em bênção, que pode transformar a miséria na fartura, que pode transformar a corrupção na verdade, Papai, da honestidade, porque neste país, tem homens, tem mulheres, tem criança, tem jovens, que, Pai, que acreditam, que não duvidam, que acreditam, que o Senhor é o dono, desta terra, o Senhor tem todo o poder, tanto nos céus, como na terra, então nesta noite, faz o milagre acontecer, nesta casa, nas nações, nos países, Portugal, continente europeu, em todos os países, que eram comigo esta noite, entra hoje, joga por terra, todo o laço preparado, corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo, entra nesta casa, santifica, purifica, abre as portas, sai mal desta casa, sai mal desta casa, sai, em o nome, de Jesus, amém gente, eita, meu Deus, não dá para suar, não, pelo amor de Deus, com esse calor, beijo meus amores, amanhã, 15 horas, não esquece não, conto marcado, no pra, ponto, Valdirene Moreira, as meninas, minhas moderadoras, podem colocar o link aí, vamos estar, três dias de campanha, pelo capitão, ok, e pela nação brasileira, e a bandeira, do Brasil, essa comigo aqui, vai ser levada para lá, junto com a bandeira de Israel, vamos estar de lá de Israel, intercedendo, eu conto com vocês, para estar comigo, orando, contribuindo, participando, junto comigo, entra aí, na descrição, dos meus vídeos, e saiba como ajudar, o nosso ministério, beijo, até amanhã, se Deus quiser, a recíproca, já sabe, é verdadeira, não sai sem curtir não, tá bom gente, curte aí, que você ajuda, tá, e aí, e aí,